Olá, começamos o programa de hoje falando de um dos santos mais populares da nossa igreja, Santo Antônio. Em Belém, os paroquianos da Batista Campos celebraram o dia com o último dia da Trezena e uma processão que tomou as ruas do bairro. A paróquia completou 40 anos de história. Uma celebração marcou o início da processão de Santo Antônio. A capela dedicada a ele no bairro Batista Campos, em Belém, tornou-se ainda menor diante de tantos devotos. Uma festa organizada desde o ano passado para acolher todos aqueles que querem fazer o seu pedido ou mesmo agradecer. Começa geralmente no ano anterior, começa em outubro, novembro com as datas, com as programações, com o calendário também, que nós temos que adaptar o calendário da arquidiocese de Belém. Aí, posteriormente, chega janeiro, é de 15 em 15 dias nós temos reunião. Chega em março, já é toda semana e em maio é quase todo dia a reunião para que a festividade ocorra e tenha esse êxito como teve esse ano. O santo tem muitas denominações populares, como o santo casamenteiro e também o santo dos objetos perdidos, por exemplo. Mas são muitos os pedidos daqueles que buscam também restabelecer a saúde. Yara pediu há 12 anos uma graça e a 10 tem um jeito muito especial de agradecer. Ela é responsável pelo andor que carrega a imagem de Santo Antônio durante a processão. Aconteceu um acidente no meu pé, caiu uma grade de 40 quilos no meu pé e eu fraturei meu pé em pedacinhos. A partir daí, no dia de Santo Antônio, eu saí da minha casa pela primeira vez numa cadeira de roda e quando eu vi o andor de Santo Antônio saindo, eu fiz o pedido. Se ele intercedesse junto a Jesus de não amputar meu pé, que eu dei o granguena no meu pé, eu enquanto vida tivesse e pudesse, eu faria esse trabalho. Então há 10 anos eu venho fazendo esse trabalho de decoração do andor com muito amor, com muita gratidão, louvando e agradecendo Santo Antônio sempre. A cada novo ano, essa grande festa aumenta e surpreende. Eu realmente sinto que a cada ano tem mais participação das pessoas, tanto das comunidades nossas como do povo que vem de outras comunidades. Então eu penso que as pessoas vêm cada vez mais por causa da divulgação também. O tema da festividade deste ano é Santo Antônio, uma vida eucarística. Trabalhado com carinho durante toda a festividade. Foram trabalhados alguns episódios da vida de Santo Antônio, que estavam relacionados com a eucaristia, alguns milagres de Santo Antônio, sobretudo relacionados com pão, alguns relacionados com matrimônio, especialmente com a pregação da palavra de Deus, pão da palavra, pão da palavra da eucaristia. Então foi muito trabalhado esse tema ao longo dos 13 dias. Esta é a primeira vez em 40 anos de festividade da paróquia que a processão entra pela Fernando Guilhom, pela porta da frente da Igreja Matriz de Santo Antônio de Lisboa. Este ano nós temos uma coisa especial, que é a nossa Igreja Matriz, que está em fase bastante avançada de construção, com possibilidade de a gente utilizar. Então aí nós começamos a celebrar os 13 anos lá para a comunidade conhecer a Igreja, porque muita gente não conhecia. Na Igreja Matriz, uma nova missa encerrou a festividade. E falando nesse período junino, nós recebemos aqui no estúdio o Sr. Rinaldo Chaves, que vai falar para a gente de um arraial que vai acontecer no próximo sábado, em frente à Casa de Plácido, aqui em Belém. Sr. Rinaldo, fala para a gente, é a primeira vez que a Pastoral da Acolhida, ela promove um arraial nesse período de São João? É a primeira vez, é uma experiência que nós estamos fazendo. Vai começar ainda um evento pequeno, porque é uma experiência, como eu disse. Vai ser dia 25, no estacionamento da Basílica, em frente à Casa da Caridade. E para que a gente entenda, por que a Pastoral da Acolhida se mobilizou nesse período para realizar esse arraial? Nós estamos mobilizados para angariar recursos para o atendimento, o acolhimento dos nossos rumeiros que demandam para a Basílica durante o ciro de Nossa Senhora de Nazaré. Agora, como é que vai ser esse arraial? Quem for lá, vai ser a partir de que horário? O evento começa às 17 horas e vai até às 21 horas. Não tem ingresso, é livre. As pessoas chegam lá e o objetivo principal é consumir as nossas iguarias para que nós possamos angariar recursos para o atendimento dos nossos rumeiros. Tá certo. Sr. Rinaldo, aproveito a sua presença aqui, só para o senhor então convidar quem está nos assistindo a participar. Vai ser no próximo dia 25, a partir das 17 horas. A partir das 17 horas, eu queria convidar a comunidade aqui de Nazaré, nossos voluntários que são importantes para também prestar este serviço e também fazer um pedido para que nos ajude a promover este evento com algumas doações, principalmente refrigerantes. Tá certo. Obrigada, Sr. Rinaldo. A gente espera que todos possam ajudar. E agora a gente vai falar também de solidariedade. A Caritas de Belém promoveu no último final de semana a primeira Feira da Providência aqui em Belém. Na Praça Santuário de Nazaré, os voluntários arrecadaram donativos. A repórter Carolina Guimarães acompanhou a feira. Essa é a primeira experiência da Feira da Providência e conta com diversas atrações musicais, culturais, também estandes, vendas de comidas típicas, para falar sobre este evento. Só que ao meu lado, o Jacono Miguel Pinto, ele que é presidente da Caritas Arquidiocesano. Jacono, muito obrigado por conversar conosco. É uma alegria, a primeira experiência já é uma alegria, né? Nós estamos nessa primeira experiência com uma expectativa muito grande. E queremos, com essa primeira experiência da Feira da Providência, vamos dizer assim, divulgar um pouco mais o serviço da Caritas, buscar parceiros para nós, buscar voluntários para o serviço da Caritas, divulgar aquilo que a Caritas faz. E também, vamos dizer assim, o momento de estarmos juntos, todos os núcleos da Caritas, as unidades, os voluntários, todos, a diretoria, estarmos juntos aqui. Então, é um momento ímpar. A finalidade, na realidade, acima de tudo, é a evangelização. Mas nós estamos aqui na captação de recursos para nós fazermos frente às despesas dos projetos que nós temos, que muitas vezes são financiados por instituições financeiras. Mas nós temos algumas atividades que precisam de que nós tenhamos um respaldo financeiro para isso. Dar a conhecer esse trabalho da Caritas Arquidiocesana, que é tão importante para as pessoas de Belém, para a população de Belém, de uma forma geral. Não é, Jaco? Com esta primeira experiência da Feira da Providência, que Nossa Senhora de Nazaré, Mãe da Divina Providência, providencie mais voluntários para a Caritas, para os núcleos da Caritas, para que as ações da igreja estejam mais próximas daqueles que sofrem, principalmente nas paróquias mais periféricas, vamos dizer. Sem esquecer, lógico, aqui o centro, porque também tem uma população de rua que depende da nossa caridade, daquilo do amor que devemos ter em nosso coração. E quem se sente tocado aqui, se sente influenciado aqui, como que faz para ser um voluntário? Por exemplo, não quis vir aqui nesse momento, mas quer conhecer um pouco mais do trabalho, como é que faz? Bom, nós disponibilizamos já, todos os dias, de segunda a sexta-feira, pelo nosso telefone 3355 2711 e pelo e-mail caritasbelém.com, nós disponibilizamos, aqueles que assim desejarem se inscrever como voluntário, aí vai, nós temos um cadastro e daquele cadastro nós vamos formando as equipes dos núcleos da Caritas na nossa paróquia. Porque é importante, é um desejo de Dom Alberto que nós tenhamos, por exemplo, o núcleo Caritas em cada paróquia. Nós estamos aí no ano do Congresso Eucarístico, já temos 19 núcleos nas paróquias, já temos mais uns 8 ou 9, se não me engano, já propensos a instalar, vamos dar formação, não se preocupe com a formação, nós iremos. É só as paróquias dizer, nós queremos o núcleo da Caritas aqui e nós vamos lá dar formação, fazemos intercâmbio entre os outros núcleos, para que nós possamos cada vez mais vivenciar como família esses momentos. Jacono, muito obrigada por suas informações, parabéns pela iniciativa da Caritas, e a gente espera que dê muito certo e que essa seja apenas a primeira realmente de muitas outras feiras. Muito obrigada. Então é isso, quem quiser se voluntariar, precisar conhecer um pouco mais o trabalho da Caritas, é só procurar a Caritas Arquidiocesana de Belém, porque Caritas é caridade e é amor e é disso que as pessoas precisam. Carolina Guimarães para a Rede Nazaré de Televisão. Neste mês de junho, a comunidade católica Casa da Juventude está com uma programação toda especial para engariar recursos, para finalizar as obras da igreja. A Mariane Araújo está aqui com a gente para dar os detalhes do que está acontecendo lá na Caju. Mariane, deixa a gente entender, vocês estão participando de uma gincana? Isso, nós estamos participando da Gincaju, que é uma gincana promovida pelos membros da comunidade Casa da Juventude para arrecadar dinheiro para nós finalizarmos a Igreja São João Paulo II. Agora, como é que acontece? Vocês estão fazendo várias ações? É. Na gincana, nós estamos fazendo várias ações para arrecadar o dinheiro para a conclusão. Dentre elas, nós estamos fazendo rifas, vendas de refrigerante, água. E, dentro delas, a gente está fazendo um ciclo de palestras que vai acontecer semana que vem, lá na Caju Sede, na Albirante Barroso. Para esse ciclo de palestras, qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode participar. Pode vir nas nossas redes sociais quais são as palestras, os valores. Na segunda-feira, nós vamos ter a palestra sobre cuidados da criança e do bebê, com a doutora Mariane Franco, doutor Bruno e doutora Lidiane. Na terça-feira, a palestra vai ser sobre zika, chikungunya e dengue, com o médico Romero Acef, que é infectologista. E, na quarta-feira, vai ser sobre paternidade responsável e o método de ovulação Billings, com o padre Damô e um casal que é instrutor do método Billings. Agora, além da Gincaju, quem quiser contribuir de outra maneira, como é que faz? Pode entrar nas nossas redes sociais e no nosso site, que é www.comindadescaju.com.br. Agora, as palestras vão acontecer onde? Lá na Caju, na Albirante Barroso, a partir das 19h, na segunda, terça e quarta. Quem quiser mais detalhes, só ir nas redes sociais. Só ir nas redes sociais, que nós estamos divulgando. Participe e nos ajude à conclusão da obra da Igreja São João Paulo II. Tá certo. Obrigada, Mariane, por essa presença aqui com a gente. A gente lembra, então, que as palestras acontecem segunda, terça e quarta-feira, a partir das 19h, na Casa da Comunidade Católica, Casa da Juventude, na Avenida Mirante Barroso, em Belém. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. Voltamos agora com as notícias pastorais de Belém. O Congresso Eucarístico Nacional terá um coro oficial, que participará das celebrações. Os componentes já estão ensaiando, mas ainda são necessárias mais vozes para participar. A repórter Carolina Guimarães conversou com o maestro do coral e tem mais detalhes. O coral oficial do Congresso Eucarístico Nacional está precisando de vozes. Ao todo, o coral precisa ter 600 vozes. Quem vai explicar um pouco mais sobre isso é o Eduardo Nascimento, que está aqui ao meu lado. Ele que é o coordenador-geral do coral do Congresso. Muito obrigada, Eduardo, por conversar conosco. Por que essa necessidade tão grande? A gente vai ter três grandes missas, três grandes celebrações em espaços muito grandes. A gente precisa realmente de um grupo muito grande de pessoas cantando. Nós temos o Mangueirão no dia 20, dia 15 que é a abertura, dia 20 e dia 21 que é o encerramento. Então, essas três grandes missas, a gente vai precisar realmente de muita gente para cantar e alegrar a celebração. Atualmente, o coral tem pouco mais de 100 vozes. A gente começou há duas semanas os ensaios nas regiões. A gente resolveu juntar de duas em duas regiões para ensaiar em um local só. Então, nós temos a região de Santa Maria Gorete, Santana, que são esses bairros aqui do centro. Eles estão ensaiando na Igreja dos Capuchinhos, lá no Centro Pastoral São João Paulo II. E lá nós temos 200 vagas para cantores. Outras regiões são Santa Cruz e região São João Batista, que nós estamos ensaiando na Igreja de Santa Cruz, ali na Almirante Barroso. E também são 200 vagas para essas duas regiões. E também temos a região de São Vicente e Menino Deus, lá em Marituba, que vai ser o ensaio na Igreja do Menino Deus também. E os ensaios, todos começam sempre às 19 horas. As duas regiões primeiras que eu falei são às 19 horas, na terça-feira, aqui na Igreja dos Capuchinhos. Ou seja, Santa Maria Gorete e Santana, às 19 horas, terça-feira, na Igreja dos Capuchinhos. Santa Cruz e São João Batista, na quarta-feira, lá na Igreja de Santa Cruz, às 19 horas também. E São Vicente e Menino Deus, na quinta-feira, às 19 horas, na Igreja do Menino Deus. Agora, quem quiser participar, tem algum pré-requisito? Boa vontade, a gente precisa realmente, que a gente está com tempo corrido, a gente precisa que todos tenham uma boa vontade. E é outra questão da idade, a gente está colocando entre 15 e 60 anos, para a gente garantir uma qualidade vocal e até mesmo a ida para todos esses ensaios. Ok, então. Muito obrigada por suas informações, Eduardo. A gente espera, até porque as inscrições já estão encerrando, né? Até quando as pessoas podem se inscrever? Olha, a gente está com um congresso daqui a dois meses só, então a gente tem pressa e urgência realmente para fechar esse plantel de pessoas para cantar. Até o dia 23, que é a próxima quinta-feira, a gente está aceitando inscrições. E as inscrições são feitas diretamente nos locais de ensaio. A pessoa se dirige aos locais de ensaio de acordo com as suas regiões, e lá tem grupo de monitores para recebê-las e fazer as inscrições nesse ato. Ok, Eduardo. Muito obrigada. Então é isso. É preciso que as pessoas façam as suas inscrições, participem. É preciso de boa vontade, até mesmo porque é uma grande festa. E é importante alegrar essa grande festa, tornar aí o Congresso Eucarístico Nacional um momento inesquecível. Carolina Guimarães para a Rede Nazaré de Televisão. E vamos continuar a falar de música. Conheça agora um cantor que mudou as letras da canção para evangelizar. Marcos Mariano é natural do Maranhão e ao longo de quase 10 anos lançou dois CDs de músicas católicas. A nossa entrevista de hoje é com o cantor católico Marcos Mariano, que está aqui ao meu lado. Foi uma grande mudança na sua vida, né? Você já era cantor, mas decidiu se dedicar à evangelização através da música. É, eu cantei por muito tempo, mais de 20 anos já, né, que eu sou cantor. Eu sou aquele ex-Marcos Vilar. Cantei uma música que nada dizia, nada ensinava, mas o Senhor, como eu te disse, faz do mais pecador o vosso servo e de alguma maneira também pescador de homens. Hoje eu canto uma música que ensina, faz o povo celebrar, faz a família refletir o amor. Estou, assim, muito feliz por o Senhor fazer de mim esse servo e me trazer para as veredas do Senhor e para também evangelizar e ser um canal de graça para as famílias, para o povo de Deus. Agora, ao longo desses nove anos, você já tem dois trabalhos, o CD Crer, e agora você está lançando esse trabalho, que é o CD Família. Quero que você fale um pouco desses dois trabalhos. Olha, o primeiro disco foi feito em 2008. Em 2007 foi a minha convenção, chamado Pessoal. Em 2008 gravei meu primeiro CD, fiquei até 2011, né? Quando eu gravei esse CD agora em 2015, graças a Deus, é o CD mais ouvido lá para a região do Maranhão e agora estou chegando aqui para o Pará para a gente distribuir e espalhar. Agora, no que isso tudo mudou a sua vida? Mudou em tudo, né? Porque, como eu disse, eu cantava uma música que falava das coisas terrenas e mundanas, né? E hoje eu canto as coisas do alto através da canção. Eu falo das coisas do reino, né? Do, assim, transcendente à fé, do imaginar da fé do que é a glória do alto. Então você traz isso para as coisas, para o mundo, aonde você existe e vive, sabendo que tudo foi criado pelo Pai. Então você, no meu caso pessoal, anuncio as coisas do alto através da fé. As pessoas compreendem ao ouvir essa mensagem, especialmente para a música Família, que é um tema social que a igreja tanto trabalha e tanto aborda. São temas que estão se perdendo na família e que eu abordei nessa canção. E esses temas sociais que a igreja trabalha e que esses temas estão se perdendo na família, essa música está dizendo tudo o que está acontecendo na família brasileira hoje. É por isso que ela está caindo no gosto popular da igreja, das famílias. Agora muita gente também te procura, né, Marcos? Te agradece de alguma forma porque se sente tocado com a música. É, como eu te disse, a gente se torna um canal de graça, um canal de luz. E a gente esquece os problemas pessoais para se doar. A doação do ser servo e servir ao reino é exatamente isso, se esvaziar de tudo para servi-lo. E não tem nada mais gratificante do que servir. Então eu descobri esses valores do que é bom servir. Ok, Marcos, muito obrigada por sua participação aqui conosco. Seja bem-vindo sempre. Está feito o convite, viu? Eu que agradeço a toda a direção da TV Nazaré, a você e a toda a imprensa aqui que está nos recebendo com muito carinho, especialmente a esse programa, quanto à audiência. Obrigado, Deus abençoe a cada família, a cada lar que nos assiste. Um beijo. Muito obrigada. Nós acabamos de conversar com o Marcos Mariano, ele que está mostrando para a gente como é bonito colocar-se a serviço de Deus e principalmente a serviço do próximo, divulgando aí o seu trabalho, o CD Família. Carolina Guimarães para o Notícias Pastorais. E nesse mês de junho também é tempo de homenagear São João Batista. Em Coraci, a paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças também começa a festividade neste final de semana. A Odilena Magalhães está aqui com a gente para dar todos os detalhes. Odilena, esse ano é muito especial para a paróquia porque vocês tiveram um período de obras, então quer dizer, a festividade é mais que especial? Isso, com certeza. Passamos um período de três anos na reforma de nossa igreja com a ajuda dos paroquianos, que foi de suma importância a ajuda deles para que nós pudéssemos reformar toda a igreja. E nesta festividade, a alegria maior é podermos fazer essa reinauguração. Então, no dia 24, nós vamos ter a dedicação da igreja e a sagração do novo altar, com a presença do nosso arcebispo Dom Alberto Taveira, que vai presidir a celebração. Agora, além do dia 24, a gente vai ter uma extensa programação que já começou no dia 18. Isso. A partir do dia 18, houve a abertura da festividade. No dia 19, pela manhã, nós vamos ter um arrastão cultural, com a participação de todas as escolas de Coraci, percorrendo várias ruas, né? Esse arrastão vai sair da orla, lá do cruzeiro. E durante toda a semana, teremos celebrações, com a presença de várias paróquias da nossa região episcopal e também de padres de outras paróquias que vêm para celebrar conosco. Essas celebrações solenes acontecem sempre a partir de que horário? Sempre às 19h30. E logo depois, vocês têm uma programação cultural? Temos. Após a celebração, nós temos o arraial, com venda de comidas típicas, apresentação de músicos, grupos de danças. É toda uma animação que é própria de um arraial, assim. Agora, a gente sabe que, tradicionalmente, no dia de São João, é feita uma grande processão por Coraci. Esse ano vai ser diferente. Isso. Como nós vamos ter a dedicação da igreja, nós deixamos, né? Por ser um momento muito especial para nós, deixamos para o final da festividade, no domingo, dia 26, a procissão com o padroeiro. Será às 17h, sendo da Igreja Matriz. Na chegada, haverá a missa de encerramento da festividade. Tá certo. Eu aproveito a sua presença aqui para convidar quem está nos assistindo a participar dessa programação tão especial em Coraci. Certo. Então, a gente está convidando todos a participarem conosco, durante toda esta semana, até o dia 26 da nossa festividade, especialmente no dia 24, quando nós vamos reinaugurar a nossa querida Matriz, com a presença do nosso arcebispo, que vai fazer toda aquela solenidade, toda aquela celebração. E também, no final da festividade, para participar da nossa procissão com o nosso querido padroeiro São João Batista. Então, todos estão convidados aí, até em Coraci, participar desta grande festa. Tá certo. Obrigada, Nente, por a sua presença aqui com a gente. Fica o convite estendido, então, a todos. E o Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural. E a gente volta já. E vamos agora conhecer a ideia de um passeio diferente para conhecer Belém mais de perto. A proposta da nossa arquidiocese é através do projeto Pelos Caminhos da História. Pelos Caminhos da História é um projeto da Comissão Arquidiocesana dos 400 Anos de Belém, da qual o Padre Carlos Augusto é o coordenador e está aqui ao meu lado. Padre Carlos, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho que projeto é esse. Pois é, a Arquidiocese de Belém está organizando alguns eventos no decorrer do ano para comemorar os 400 Anos de Belém. E um dos eventos é justamente o projeto Pelos Caminhos da História, que nós propomos seis roteiros, tanto pela Cidade Velha quanto pelo bairro da Campina, em que nós vamos a pé, passeando pelos espaços do desenvolvimento da cidade de Belém. Então, no próximo dia 26 de junho, nós vamos ter o primeiro roteiro, saindo ali da Igreja de Santo Alexandre, às oito e meia da manhã, e vamos percorrer, passando pelo Forte do Presépio, seguindo a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, São Joãozinho, Palácio Lauro Sodré, chegando então à nossa Catedral, quando na Catedral nós teremos uma apresentação musical, um quarteto de cordas com execução de músicas sacras do século XVII e XVIII, e uma apresentação teatral com o nosso querido cônigo Cláudio Barradas, que vai interpretar um personagem histórico e vai fazer com que a história que está escondida nas paredes da nossa Catedral surjam aos olhos daqueles que estão ali participando. A ideia é que os roteiros sempre encerrem em uma igreja? A ideia é que cada um dos seis roteiros vão encerrar em uma das nossas igrejas históricas, que são aí tombadas pelo patrimônio histórico do nosso país. Já tem outros dias agendados? Nós temos um agora dia 26 de junho, depois temos dia 20 e 21 de agosto, depois temos um em setembro e mais dois em outubro, um na primeira semana de outubro e outro na última semana, cada um encerrando em uma igreja diferente do nosso centro histórico. E qual é o objetivo desse projeto especificamente? Pois é, esse projeto é iniciativa da Arquidiocese de Belém, a gente conta com o patrocínio do nosso Banco da Amazônia, que abraçou essa ideia, que é uma forma de viver a cidade de Belém nesses seus 400 anos. Um povo que não tem memória, um povo que não valoriza a sua história, é um povo fadado ao esquecimento, fadado ao seu próprio fim. Então, é fazer com que as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, que possam conhecer um pouco todo esse processo de desenvolvimento histórico da cidade de Belém, para que possam, então, valorizar. Conhecer a primeira rua, conhecer ali a primeira igreja, conhecer por onde a cidade foi crescendo, isso faz com que a gente, conhecendo, a gente valorize mais. Então, essa é a ideia do projeto Pelos Caminhos da História, unindo o conhecimento da história, também, é claro, com o mundo da arte, com o mundo da música sacra. Todos estão convidados, independente da idade? Correto. Pode ir aí, ó, grupo de catequese, grupo jovem, grupo de coroinhas, as senhoras do apostolado da oração, todo mundo é convidado ao dia 26 de junho, a partir das 8h30 da manhã, ali em frente à Igreja de Santo Alexandre, é a nossa concentração, a participar desse primeiro roteiro do Pelos Caminhos da História. Ok, muito obrigada, Padre Carlos Augusto. Então, é isso, quem procura um programa diferente no final de semana, nada melhor do que aliar diversão a conhecimento. Então, está aí o primeiro roteiro, às 8h30 da manhã, lá da Igreja de Santo Alexandre. Caroline Guimarães, para o Notícias Pastorais. Neste final de semana, teve início a festividade, em honra à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em Belém. A Adriana Ribeiro veio aqui com a gente, para falar um pouco dessa festividade. Esse ano é especial, porque vocês estão comemorando 150 anos da entrega do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aos padres redenturistas. Exatamente. Há 150 anos atrás, nós recebemos, né, esse ícone para a veneração, e em honra à Mãe do Perpétuo Socorro. Como é que está a festa aqui no Santuário, em Belém? E a gente já está, alguns dias, já agitado, já organizando, estamos fazendo os novenários, e no dia 18, nós realizamos a carreata, que dá início a essa grande festa, em honra à Mãe do Perpétuo Socorro. A festividade aqui em Belém, segue até o dia 27? Até o dia 27, que é o dia da nossa padroeira, nós temos missa no dia 27, às 7 da manhã, ao meio-dia, e às 19 horas. E depois dessa missa, às 19 horas, haverá a procissão luminosa, com o encerramento da festividade. Agora, durante a semana, quem quiser participar? Fala um pouquinho para a gente da programação. Nós temos as terças-feiras, as nossas novenas, e temos o trido, que vai iniciar na quinta-feira, vai a quinta, sexta e sábado, será o nosso trido. Nós temos também as alvoradas, que são às 6 da manhã, nas proximidades da nossa paróquia. Temos também a caminhada da juventude, que será no sábado, a partir das 16 horas, saída da nossa paróquia, também do Perpétuo Socorro. Vamos dar um entorno ali, vamos lá pela paróquia de São Benedito, e aí a gente retorna com a missa às 19 horas. Do período de 22 a 26, também temos o nosso arraial festivo, com vendas de comidas típicas, temos também bandas regionais, temos também bandas católicas, para fazer essa diversão aí. Então, traga toda a sua família para participar conosco, vai ser um momento de fé, um momento de animação, de integração das nossas pastorais, das nossas comunidades também, que a gente vive aí, nesse momento aí, da nossa padroeira. A gente sabe, Adriana, que a festividade é um momento único para cada paróquia, esse ano especial, pelos 150 anos, mas resgata também todo esse trabalho realizado o ano inteiro. A gente sabe que a Perpétuo Socorro tem um trabalho com as crianças, com a juventude. Com certeza, inclusive, na nossa festividade, a gente tem um momento, para a gente separa um momento para cada um. A gente, no dia 19, a gente está com a procissão das crianças, tem a caminhada da juventude, a gente trabalhou também, há uma semana atrás, a missa dos enfermos, que a gente tem um café para os idosos. Então, cada segmento desse, tem um momento especial na nossa festividade. Tá certo, vamos deixar o convite para quem quiser participar, localiza para a gente a paróquia. A paróquia fica situada ali na rodovia Arthur Bernardes, conhecida pelas novenas, pela devoção às novenas. Então, a gente está lá, todo dia, a partir dessa terça-feira, a gente já está lá com missas, a partir de quarta-feira, as missas, às 19 horas, para quem quiser participar conosco desse ato de fé. Adriana, obrigada pela sua entrevista, a gente espera que todos possam participar dessa festividade em homenagem à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aqui em Belém. E a gente vai aproveitar agora para acompanhar a agenda dos bichos da nossa Arquidiocese para essa semana. Na quarta-feira, dia 22 de junho, o arcebispo de Belém preside missa na paróquia de São João Pedro Pescador, às 8 horas da noite, em Mosqueiro. Na quinta-feira, 23 de junho, Dom Alberto celebra a missa e participa da reunião da equipe de formadores dos seminários, às 18 horas. Neste domingo, às 7 da manhã, Dom Irineu Romã preside missa na paróquia Imaculada Conceição, no bairro Castanheira. Às 11 horas, celebra a missa no Congresso Familiar da região Menino Deus, no Ginásio de Marituba. Às 18 horas, Dom Irineu preside missa na paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, no bairro de Quaraci. Na terça-feira, 21 de junho, Dom Irineu celebra a missa na comunidade Nossa Senhora de Fátima, na paróquia Santa Teresinha, às 19 horas, no bairro Águas Lindas. Na quarta-feira, 22 de junho, Dom Irineu preside missa na comunidade Rainha da Paz, às 19 horas. Na quinta-feira, 23 de junho, Dom Irineu celebra a missa na comunidade São João Batista, às 19 horas, na paróquia São Marcos. Chegou a hora de acompanhar as fotos enviadas para o WhatsApp do Notícias Pastorais. Você pode mandar imagens da sua paróquia, fotos do seu grupo e informações da sua festividade. Nosso número é 98802-3444. Não esqueça de enviar seu nome e o local de onde envia. Maria de Lourdes enviou algumas fotos do arraial que aconteceu lá na comunidade Nossa Senhora das Dores, da paróquia da Santa Cruz, em Barra do Corda, no Maranhão. Na imagem, as apresentações de danças regionais. O Notícias Pastorais já ficando por aqui. A todos, obrigada pela companhia. Um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti